Vamos ver hoje uma série de memes a respeito do Haddad que são referentes aos impostos abusivos que ele está fazendo aqui no Brasil. Na verdade eu nem ia falar sobre o assunto, mas como eles decidiram se manifestar, falando que isso não vai pegar e que o Haddad vai ser conhecido como uma pessoa que abaixou os impostos, né? Ou seja, eles estão sendo irônicos na nossa cara, eles estão cuspindo na nossa cara. Então vamos pelo menos dar um pouco de risada disso, né? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda bastante, né? Então só pra gente ressaltar também, antes de mostrar os memes pra você, tá? A gente vê que o negócio foi tão longe que pagaram pra um meme desse aparecer na Times Square, né? Então olha só o vídeo aqui, né? Tá lá a Times Square, na verdade qualquer um pode pagar pra aparecer lá, isso é um fato. São acho que uns 450 dólares, um negócio assim, a pessoa aparece lá e alguém teve a capacidade de pagar e fazer um filme fake do Haddad chamada Taxa Humana e apareceu aqui. Alguém gastou aí, sei lá, uns 2 mil, 2.500 reais pra aparecer um meme do Haddad na Times Square. Mas vamos ver agora os memes, enfim, né? São as montagens que o pessoal tá fazendo aí pra fazer uma alusão ao imposto abusivo que o Haddad tá colocando nas costas do brasileiro, principalmente dos pobres, né? Então pra começar o clássico aí, Tcheta Chara, o imposto nos faz responsáveis. Meditex, esse daqui ficou bom, né? A montagem ficou certinha desse daqui, hein? Meu imposto favorito, esse daqui é um dos melhores também. Taxman, o cavaleiro das taxas. João e Maria, taxadores de blusas. Nossa, perfeito também, né? Por causa da taxa da blusinha. O senhor... Senhor dos impostos, isso aqui ficou bacana. É o imposto e a pedra da taxação. Pior que o pessoal tá usando inteligência artificial, fica bom pra caramba. Piratas da taxação e a maldição dos impostos. O império da taxação contra a taca. Também perfeito, né? Usou o IA. O taxador do futuro. Taxa Trix. Taxa Aranha. O poderoso taxador. Psicotaxa americano. Ana Maria Taxa, mais você. Não, também ficou bom. Ficou bom a montagem aqui. Pode parecer bobeira, mas dá um trabalhinho fazer isso daqui. Fala que eu te taxo. Nossa, aquele programa da madrugada. Dois impostos e meio. Muito bom, muito bom. Taxação valente. O desafio do governo. Taxando tudo em todo lugar. O filme é... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi que eles colocaram taxando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Também bem cabível. Bicho taxão. Taxarei seu pé quando dormir. Desejo de taxar. Stallone cobra. Imposto. Tá, não. A referência foi boa. Essa daqui você tem que confessar. A referência foi a melhor. Rombo programado pra taxar. Isso todo mundo já viu. Taxando a vida doidado. Tinha visto. 101 impostos. Ficou bom. Criativo também. A menina que taxava livros. Vá taxar o caminho da tributação. Isso daqui também. O cara, ó. Teve que pensar bastante. Taxinha. E por fim, né? Aqui, a taxinha pintadinha, né? Então, realmente, tá todo mundo fazendo meme agora do Haddad por conta do excesso de taxas, de impostos e tributos que estão sendo colocados aqui no Brasil. E eles estão aí meio que tentando se esquivar desse assunto. Dizer que a situação não é bem essa, né? Então, como a gente viu que doeu neles, vamos falar mais a respeito. Então, muito obrigado por ter assistido. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.